Bom dia pessoal, bom dia, bom dia professora, olha só, por gentileza, eu gostaria de poder falar, isso aí tem distanciamento aí? Posso perguntar uma coisa, professora? Aí vocês? Oi, pode. Então, tia, sobre o trabalho, eu tenho que fazer... Peraí, Nátaly, um momentinho, porque eu não estou conseguindo te ouvir, porque está todo mundo falando junto, pode falar. Então, a pergunta é sobre o trabalho, é que eu vou fazer o tema dos quilombos, aí eu tenho que fazer a maquete que está na foto, debaixo do tema, ou eu posso pesquisar no Google outras maquetes? Pode, pode, tá, não é seguir exatamente aquela não, aquelas que eu coloquei foram sugestões, você pode fazer outra que você achar melhor. Ah, tá, obrigada, tia, por aí. Gente, olha só, as pessoas estão perguntando sobre o trabalho, por favor. Então, isso mostra, olha, dois pontos, né, uma pessoa não conseguiu, porque ficou muito leito, não conseguiu, isso é oito, ela vai ter noito. Só que quem não dá tempo dela apresentar o trabalho, ela vai ficar com cinco depois? Se ela apresentar na outra semana, no dia 16, estará valendo cinco. Gente, quando fala valendo oito, é porque é a nota máxima. De repente, pode estar faltando alguma coisa ali, você não ganha oito, você pode ganhar sete, pode ganhar seis. E na outra semana, vai valer cinco pontos. Se tiver tudo bem, ganha cinco pontos, senão vai ser avaliado. Por isso que eu falei que eu quero os trabalhos aqui comigo, né? Então, esse, se a pessoa, você já está prevendo muita situação, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar não nas explicações de situações, porque já temos. Eu lancei semana passada, ontem e hoje já são sete dias, semana que vem completa 15 dias, e na outra semana que é a apresentação. Então, só realmente não faz, mesmo se acontecer alguma coisa, você fez o trabalho, já está pronto, pede alguém para trazer. Acabou. Né? Ah, se, 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 se. Gente, se não é funcional, se. Claro que eu entendo que pode acontecer, a pessoa passar mal, sim, todo mundo pode ter um problema desse tipo. Mas aí você já está contando com essas desculpas. E o trabalho já foi passado semana passada. Então, qual seria a ideia? Já ter começado a fazer metade quase está pronta. Ontem eu viro da foto da Alexandra, está muito bom. Né? As outras pessoas, ninguém gostou mais nada. É sinal que nem conversaram. Então, cuidado, cuidado para as desculpas. Ah, não consegui fazer, ontem era domingo, estava tudo fechado. Sinto muito. Não, tá, tá, tudo bem. Mas estou falando. Aí a pessoa vai dizer isso. Aí eu não vou aceitar essa desculpa. Né, gente? Por favor. Ó, eu, semana passada, eu tive... Eu queria ir ao médico. Aí pedi para sair um pouquinho mais cedo, porque eu fico na meia um até quase uma hora. Pedi para sair mais cedo. O médico ficaria lá, perto do... Depois do clube ir para lá, até uma hora. Quando eu estava saindo aqui, o médico me ligou dizendo que pensou que eu não ia, era 15 para uma já, foi embora. Aí agendei para hoje. Eu fui cedo no médico. Sete e meia eu já estava lá. Fui atendido e cheguei a tempo de oito e vinte, pegava turma. O que eu podia dizer? Ah, vou ligar. Olha, estou no médico, tá? Eu não vai dar tempo de eu ir aí. A minha cabeça não faz esse tipo de pensamento. Sabe? Eu gosto de ser muito responsável naquilo que faço. Detesto ser chamada atenção. Então, para isso, eu gosto de estar com tudo certo, com tudo planejado, tudo ok. Claro que, às vezes, a gente faz uma coisa errada. Como aconteceu da outra vez, né? Eu fiz um gabarito da prova, do teste, o outro bimestre, né? Estava errado, imediatamente dei a solução. Não tem problema. Vai um ponto para todo mundo. Né? Desculpa, gente. Eu verifiquei, olhei, olhei. Se tiver errado, eu peço desculpa ao aluno. Não tem problema. Isso não vai me rebaixar a nada. Eu estou reconhecendo que eu errei. Agora, as pessoas estarem... Está sempre inventando. O negócio vem acontecer. Eu já estou supondo as desculpas. Aí é meio esquisito. Você já começou o seu trabalho? Não. 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 Então, já perdeu uma semana que já podia estar em andamento. Né? Então, presta atenção. Se liga na situação. Fala aí, Asmílio. A minha mãe, ela trabalha. Ela trabalha. Ela queria saber. Ela não tem muito bem como é que eu faço. Eu não abro o aluno. Ele é meio que... Ele não abro o aluno. Ele não abro o aluno. Para abrir o quê? Qual é a relação do aluno? Eu não abro o aluno. Eu não abro o aluno. Você pode fazer o barco. Você pode não fazer a parte de cima, né? O barco assim. Você pode não fazer a parte de cima. Colocar os negros ali embaixo, organizadinho ali. Não precisa ter uma tampa. Né? Tipo, aqui é o barco. Aí tem essa parte aqui. Ah, mas eu quero mostrar como eles estavam ali. Você deixa ele aberto, bota o mastro, tudo direitinho. Mas você arruma eles ali. Como é que eles estão? Vocês estão acorrentados? Faz uma correntinha com uma linha, uma coisinha, um araminho. O que você tiver em casa, gente? É só a gente ter criatividade, aproveitar o que tem em casa. Vai lá fora. Um lugar que tem uma caixa com vários materiais. A gente aproveita. Um barbante. Né? A gente aproveita o que tem. A minha mãe, ela trabalha no barco. A minha mãe, ela trabalha no barco. A minha mãe, ela trabalha no barco. Ela trabalha no barco. Ela trabalha no barco. A base para fazer o barco. Para botar lá. Ela vai colocar a barco. Não precisa. Você pode fazer só o barco. O seu você fez e está em cima de uma parte, como se fosse água. Ela já colou o dela ali, como se fosse água. Mas se você fizer só o barco e trazer, também não tem problema. Mais alguma dúvida de trabalho? Não? Tudo ok? Pessoal de casa? Gente, vai fazendo o trabalho, ué. Sim, tia. Ela falou um dia, não vou fazer. Não, eu vou te dizer, eu ia ligar. Mas é que ele vai falar apenas a explicação do trabalho. Então, eu queria ligar. Você vai fazer comentários. Você vai trazer o trabalho e vai fazer comentários sobre o trabalho. Não vai falar meia hora. Você vai fazer um comentário sobre o seu trabalho. Só isso. Tipo, ai, eu tenho um dia a dia. É, o que acontece e tal. É, isso aí. Coisa simples, gente. O que está acontecendo na hora? É, pode ser. Tipo, a gente vai falar na minha, eu só falo, ai, eu estou aqui. Ela viu, ela falou, 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 ela falou. É, é pesquisar, pesquisar, né? Ok, gente. Então, vamos lá. Pessoal de casa. Não, dá para começar. Pessoal de casa, nenhuma dúvida mais? Só a Nátaly que tinha? Tenho não, professora. Não, está tudo bem, está tranquilo. Pode apagar a luz? Pode. Olha só, ontem, nós falamos sobre a parte dos negros, né? É, mas dá para fazer muita coisa em cinco minutos. Então, nós começamos lá na página... Deixa eu ver onde estou. Não, 288, chegamos aí, ontem. É, 288. Gente, olha só. Hoje, né? Como eu falei, semana que vem nós não vamos estar juntos devido ao feriado e ao recesso, mas até onde a gente for hoje é que vai ser o teste. Para vocês perceberem, ainda tem bastante conteúdo aqui nesse capítulo. Então, se não der tempo, é evidente que não vai dar em uma aula, a gente vai marcar até onde a gente trabalhou, não importa se for o capítulo todo. Então, aí falamos na página 288 sobre a estrutura do engenho, né? Vimos sobre isso. E aí, nós vimos aqui, é sobre a doença, a escravidão negra, né? Aqui, o engenho de açúcar, nós falamos ontem, né? A estrutura dele, essa aqui bem simplificada. Aqui, essa imagem minha, gente, ela tem mais... Foi ontem alguém que comentou isso. A professora tem muito mais de visão. Alguém falou aqui ontem. Essa imagem aqui... Oi? Acho que foi você aí. Não, acho que alguém comentou. Não sei se foi alguém de casa. Alguém comentou. É, acho que foi ela. É, foi ela também. Isso. Aí, essa imagem aqui é uma imagem muito legal, porque ela tem todas as partes de uma fazenda produtora de açúcar. É, porque é uma imagem bem real. Aqui, ó, o canavial, né? Essa mostra a capela, olha a capela aqui. E para que toda a fazenda tinha que ter uma igreja? Para quê? Para a pedra, isso? Para a pedra, isso? Isso. Isso, para os negros. Para os negros, eu precisava de um cristão. Ô, Tia, por lá, não foi esse tema, seu dom, mas foi para doméstica eles, né? Isso. Para que eles aprendessem a seguir a religiosidade do cristão, no caso. Então, toda a fazenda tinha uma capela. Uma capela é o quê? É uma igreja menor. Aí, nasce... Essa era a área rural, tá? A capela não é que você se espera, que é uma igreja que você se espera, que era geral, não? Não, é uma igreja menor. A capela é uma igreja pequena. Capela é um lugarzinho pequeno. Uma igreja, ela era bem maior. E a igreja, que era... Isso. A gente está falando de área rural. Então, na área rural, cada fazenda produtora de cana-de-açúcar tinha a sua capela. Claro que, às vezes, a gente já viu, eu já vi, pelo menos, em algumas novelas, alguns filmes, que um vizinho da outra fazenda vai fazer uma festa, um batizado de um filho, um casamento, e aí convida o outro, seu vizinho da outra fazenda, para ir até lá também. Então, isso também era comum. Agora, os negros também eram obrigados a assistir o esculto. Só que, como a capela era pequena, não dava a todo, alguns assistiam na varandinha, pela janela. Então, eles assistiam dessa forma, eram obrigados a assistir. E aí, quando os negros... Presta bem atenção, gente, não tem no livro, não coloquei aqui, mas só para vocês terem a ideia. Quando os negros começavam a aceitar essa religiosidade cristã católica, eles começam a fazer as suas próprias igrejas, as igrejas referentes a santos negros. Por exemplo, São Benedito, é um santo negro. Lá na Bahia, em Salvador, quando eu... Já sei da hora. Quando eu fui visitar, como eu falei, fiz um passeio lá, tinha... Era dia de festejar na igreja católica. É Santo Antônio de Catigeró. Eu nunca tinha ouvido falar. É um santo antônio negro. Não conhecia. Então, foi assim, a missa, o culto na igreja foi muito lindo. Tinha uma oração muito linda, falando a oração desse santo que passou para as pessoas. Foi muito bonito. Então, igreja dos pretos velhos. E aí, começa a separar. Negros frequentam a igreja deles e os blancos, a deles. Mas eles naquela época, né? Sim. E aí, essas igrejas, em alguns lugares, na Bahia, elas ainda existem, ainda como a parte histórica local. Mas como os braços de festejar? Podem sair, gente, para o recreio. Fala aí, Yasmin, aqui, quando você sair. Gente. Eu não tenho certeza que o Negros está pegando aqui na área de alguém. Recreiozinho, tá? Espera aí, Yasmin. Espera aí, Yasmin. Tchau. 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 E aí 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 voltadas para imagens de santos negros ou até mesmo alguns santos que façam semelhança que se pareciam com os santos da igreja católica Sim, tem algumas igrejas que às vezes nas duas laterais têm papelas pequenas dentro da própria igreja central Bom, gente Aí, ano passado minha amiga só foi trânsito minha tia, quando minha mãe já se dá para os nossos irmãos, eu acho que eu gastava e eu gostaria de fazer Aproximadamente, exatamente eu perguntei eu perguntei gente, de tudo que a gente precisa assimilar é o seguinte independente de qualquer religiosidade que você siga respeito nós temos que ter por todas elas ou mesmo com as pessoas que as praticam é muito importante isso é você respeitar o outro ah, eu não vou me dar com aquela pessoa porque aquela pessoa é da seita do candomblé ou é da seita da humana que é descendência africana as pessoas são as pessoas por elas religião é um complemento né eu como professora de história eu procuro me interar com o meu ciclo de amizade tem diversas pessoas com diversas religiosidades me dou bem com todas elas sem problema nenhum né eu acho eu acho é porque eu não moro aqui eu moro no Rio eu venho hoje aqui e vou embora pra casa entendeu senão não tinha problema nenhum como já fui em várias outras igrejas ou fui em casamentos em qualquer situação religiosa primeiro que eu gosto de conhecer uma coisa é a gente ler outra coisa é você vivenciar aquilo ali não quer dizer que eu vá seguir mas eu vou conhecer algumas como posso usar o termo alguns ingredientes né daquela religiosidade ou daquela religião né nada impede sabe eu acho que a gente precisa pensar nisso e que eu falei com o Yasmin quando nós estávamos saindo da sala para você desejar mal o outro não depende da religião depende do seu pensamento do seu desejo né eu conheço tantas pessoas que são fiéis dentro de igreja e você conversa com ela e ela conta coisas que está desejando mal pro outro como é que pode né então essa pessoa vivencia Deus Deus não importa a religião dela né então a gente precisa pensar nisso antes de culpar qualquer religiosidade vocês trabalharam só pra gente fechar esse momento a gente trabalhou no passado a história dos povos antigos nós falamos dos egípcios que faziam o que é isso da vida que faziam é as oferendas para os deuses dele quando tinha uma boa colheita fazia festa eram politeístas e tal aí a gente fala de tudo isso apesar do Egito estar na África né é a gente fala de vários povos com as suas religiosidades também não há problema nenhum aí quando a gente fala sobre a parte religiosa especificamente de dos negros que vieram que foram trazidos para o Brasil aí esbarra no preconceito ainda fechando esse comentário é uma vez aquelas atividades que a gente fazia antes de pandemia né projetos de feiras e exposição de trabalhos e tal e eu tive uma surpresa muito grande é na outra escola que eu trabalhei porque teve uns alunos meus que eram do sétimo ano e que eles abordaram a religiosidade africana e por incrível que pareça a maioria dos alunos do grupo eram de religiões protestantes quer dizer não eram católicos e eu quando entrei no espaço né aí era uma pessoa do lado da outra apresentando o grupo tá nervoso Davi tá bom que jeito tô assustada aí aí eles fizeram eles praticando a dança deles fizeram as roupas dos bonequinhos explicaram muito bem né eu fiquei surpresa porque o grupo eram de pessoas que não eram cristãos católicos e nem praticantes dessa religião né a gente já estudou as igrejas protestantes eu chamo de protestantes e foi assim um espetáculo tanto a maquete que eles tinham a explicação foi um sabe o que foi isso é a cabeça gente é saber separar um conteúdo da sua parte pessoal ah professora vamos fazer uma dança ela vai ter uns batuques vai lembrar uma dança dos negros ah eu não isso aí não é coisa pra mim não isso aí não tem nada a ver a minha avó ela é católica e quando a parede ela foi começar a fazer muito bem ela é que brigou também com o que falou que não que era uma coisa errada só que ela é católica considera que as coisas seriam coisas erradas aí eu conversei com ela que era sua opinião que era que eu me encaixava que eu gostava aí uma foto eu não era que ela cara que minha mãe aceitava que eu ia nesse lugar ela é é porque é porque a gente não tem tempo né senão a gente iria fazer tem um livrinho desses não é aquele do Robin Hood mas os livrinhos de cultura brasileira que eu adotava aqui pra gente trabalhar tem um livro que é Núbia nome da historinha Núbia é filhinho pequeno e aí conta da menina negra a mãe é negra a avó negra o pai é branco né e aí conta a avó conta histórias africanas e tudo mais e aí é o pai é cristão católico a mãe é da religião então rola no meio da história é a mistura de pessoas diferentes com religiões diferentes e que convivem todas na mesma casa né então só pra gente ter essas ideias é bom a gente questionar sobre isso porque muita gente ainda tem esse preconceito né a pessoa usa do candomblé lá de acordo com o seu rito religioso usa os cordões pendurados e eu não vou chegar nem perto Deus me livre não tem nada a ver como o cristão católico usa o cordão pendurado com a cruz de Jesus eles tem lá o seu significado dos seus cordões também né então é isso aí gente seria uma aula pra gente render vários comentários né é bom é interessante mas a gente está infelizmente um pouco apertado porque semana que vem a gente não vai estar junto tá então fala fala Isabela isso é isso aí é isso aí é isso aí ó não entendi tá doendo o que que tá doendo você quer fazer o que você quer ir lá falar com alguém não vai vai porque não foi na hora do recreio não tá nem montando deixa pra lá gente sem comentários fala uma brincadeira com o que ah no desfile aí eu expliquei pra ele que nem tudo que acontece é por causa que ele passou isso tá certo isso tá certo então gente vamos lá só pra gente voltar aqui é a capela né que eu falei pra vocês aqui ó a senzala então aqui está uma referência bem melhor a casa grande olha esse rio aqui passando na fazenda olha a roda d'água aqui na pontinha e aqui o engenho aonde olha a fumacinha aqui da fervura do caldo daquele ponto que eu falei que tem que estar fervendo e mexendo bem alguns carros trazendo cana né foram colhidas lá do canavial aqui atrás tem uma parte é a roça dos escravos escravos também poderiam plantar para comer a parte pra eles né então a gente tem aí diversas outras áreas na fazenda e aí nós vamos ter também é a sociedade é vamos dizer do açúcar não tem aí no livro de vocês mas só pra gente dar uma passadinha como é oi se fala de novo se quando eu tivesse um negro dono da fazenda né com uma negra isso era comum como eu já falei que as negras eram muito bonitas de corpo né e aí os fazendeiros estavam encantados e acabavam é dando um papo nelas lá né e tendo lá sua relação lá com elas enfim então por que tá difícil aí então é nascesse um filho branco essa criança ia ficar no meio dos escravos então dependendo do fazendeiro quando ele estivesse mais adulto ele poderia dar uns cargos diferentes tipo o feitor o capataz fica tomando conta da fazenda o feitor ele mesmo o filho do dono da fazenda fica tomando conta dos escravos dá um cargozinho diferente pra ele às vezes às vezes não né então a gente tem isso aí ó nessa sociedade do açúcar como é que ficou dividida a sociedade aristocracia que eram os donos das fazendas homens livres os donos de de terras é senhores das terras né é sem engenho esse era senhores tinham determinada função mas eles não tinham engenho tinha fazenda mas não tinham engenho de açúcar ferreiro capinteiro e os escravos né só pra gente ter essa noção aí aqui um homem livre que não tinha um engenho podia ter terra mas não tem engenho aqui gente ó vou passar agora a sua sessão de fotos ainda dentro dessa parte da escravidão os escravos domésticos eram aqueles que trabalhavam dentro da casa do senhor né então eles faziam a comida a gente a gente pode perceber essa negra aqui ó ela está bem arrumada tem até cordão brinco mas sempre descalço porque o negro descalço era negro que era realmente escravo se tivesse um negro calçado ele era um negro livre ele foi liberto muito difícil mas um negro quando era libertado ele geralmente procurava adquirir logo um calçado porque ao passar você identificava ele está calçado ele é um escravo livre que coisa né então a gente tem aqui o homem também tem uma outra em pé aqui né são as pessoas que são vestidas são obrigadas a ser limpas usam roupas bem claras essa aqui não tem nada na cabeça mas geralmente usava-se um pano branco na cabeça pra quê? pra que o cabelo não caísse na comida nem na mesa né elas aqui tá com o cabelo bem cortadinho quanto é disso não está com um turbante na cabeça e aí eles trabalham dentro da casa limpando fazendo comida tomando conta da casa do dono da fazenda do senhor de engenho né vocês vejam aqui essa imagem bem marcante né ela está dando até algum pedaço de comida para as criancinhas negras né essa da direita a gente observa a mãe e a filha aprendendo a fazer uns bordados tem umas criancinhas aqui essa mulher e essa outra está ajudando né essa aqui está enrolando a linha né fazendo tipo um rolo né essa daqui também fazendo uma outra atividade baseada no tecido também já vem um garoto aqui ó um macacãozinho novo para servir uma água um suco alguma coisa desse jeito né então vocês vejam que os escravos domésticos eles tinham uma apresentação diferente eles se vestiam melhor Mariana olha só você saiu perdeu as informações que eu já passei vira para frente e se liga então eu estou falando das imagens então a gente tem aí os escravos domésticos sempre estão vestindo geralmente de roupa branca porque a roupa branca eles viam logo de imediato roupa branca é terrível né saiu ali encostou sujou então branco para estar limpo que só trabalhava dentro da casa aqueles que estivessem bem limpos não necessariamente eles tinham que manter tinha que manter se limpo se no final do dia a roupa estivesse suja amanhã eles teriam que colocar outra as vezes eram filhos dos escravos domésticos olha só isso aqui gente chama bastante atenção o Davi está meio inquieto hoje gente olha só vocês querem deitar é para ficar em casa não aqui a moça aqui com a cadeira bota a perna tira a perna olha só aqui são as chamadas ama de leite é aquela escrava que vai cuidar do filho do dono da fazenda porque nesse período né não ficava não era uma coisa bem vista por exemplo uma mulher branca ter um filho ia amamentar seu filho elas tinham filho mas não amamentavam os filhos naquele período isso era uma coisa feia para fazer olha quem amamentava as crianças as negras que tinham filhos também por aqueles dias por aquele mês tinha criança pequena então essas são chamadas amas de leite elas também tem que estar muito bem limpas e bem vestidas olha essa primeira aqui tem um garotinho branco é olha só e um detalhe as crianças brancas acabavam gente gostando amando aquela pessoa porque era ela que cuidava daquela criança o tempo todo a mãe ia fazer bordada ia tocar piano ia cuidar da festa da casa mas a criança era cuidada como se fosse uma babá pela aquela negra então eles conversavam a criança com a negra então elas acabavam passando o sentimento de amor de mãe para essas mulheres amas de leite a gente observa eu peguei essa imagem que eu acho que ela retrata várias são reais foram fotografias do início do século XIX que já havia máquina então vocês observam olha essa aqui é mais gordinha olha a criança bem amamentando olha esse menino bem lourinho aqui e essa aqui e agora olha este anúncio eu fiz um monte de recorte de anúncios que se colocava em jornais ama de leite vende-se uma preta muito moça com cria com cria ela tinha filho sabendo lavar perfeitamente bem desembarassada para o serviço doméstico é muito sadia tem boa saúde é o motivo da venda é que não é não querer servir mais os antigos ela não queria mais ficar naquela casa ela se revoltou por alguma coisa ela não queria ficar mais lá aí o dono dela fez um anúncio para vendê-la ela não estava mais sendo não estava servindo mais aquilo que ela deveria servir tratar colocava o endereço tratar no largo do carmo número 75 sobrado então aí a pessoa lia esse anúncio já tinha alguns jornais impressos e aí ia lá para negociar o valor dessa mulher que tinha uma criança tinha ela 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 foi por exemplo a parte da casa aí é só da criança então gente olha isso sim quando ela ia para a senzala então gente olha essa posição aqui dessa negra servindo né brincando com a criança mas ela como se fosse um cavalinho vamos dizer assim né a criancinha branca eu acho assim a professora é só uma brincadeira tudo bem mas eu acho a imagem muito chocante muito discriminatória né então aqui uma alma de leite vai fazer algum serviço e leva a criancinha junto com ela para não ficar pela vida toda enquanto ela estiver lá até crescer casar e tudo mais olha esses outros anúncios oi eu vi um dos filmes de não sei mas era assim uma grande casa parecia rico naquela época e aí sempre tinha aquela jovem que iria casar tinha aquela negra que ficava lá isso porque provavelmente ela é uma alma de leite que cuidou daquela pessoa desde pequena isso olha só na rua do rosário essas ruas aqui gente é lá no centro do rio existe as mesmas ruas com o mesmo nome tá na rua do rosário número 37 vende-se um preto perfeito cozinheiro olha como está escrito cozinheiro para tratar na mesma casa ele não quer mais aquele cozinheiro e botou lá escrava vende-se uma mulata de 38 anos olha anos a gente observa algumas diferenças gramaticais né com um filho de 3 anos da cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar a rua da quitanda número 20 então é a página lá do jornal então a gente tem aqui ele tá vendendo uma de 38 anos com um filho né ela não é muito negra a pele é um pouco mais clara e tá comprando uma de 10 a 12 anos aí tem vários né olha essa do escravo fugido acha-se fugido desde o dia 3 de março próximo passado o escravo de nome Joaquim de nação Congo quer dizer ele veio do Congo ele veio do Congo né idade idade olha gente estão observando as escritas é idade é 61 anos 61 anos mais ou menos mais ou menos da cor preta cabelos brancos tanto os da barba como os da cabeça olhos grandes bons dentes bastante baixo tendo o dedo grande da mão direita mutilado ele tava faltando um dedo o dedo da mão direita tinha sido cortado ou um acidente alguma coisa que tenha acontecido com ele é cozinheiro dirigente serviçal quer dizer sabe organizar uma casa tem modos humildes pessoa educada né e é aqui gente eu não consegui decifrar muito não é aliranetes alguma coisa assim difícil né não sei o significado não procurei ver não aí aí olha só vamos pular essa parte mas é dado olha só mas é dado ao vício da embriaguez o homem tem o hábito de beber muito fica lêbado certifica-se vou ver se eu vejo o significado depois certifica-se que convenientemente há quem aprender e levar a chácara do pacaembu de cima né o nome do local então quem prender esse homem encontrar esse homem vai levar lá nesse interesse aqui né as vezes é ganhar uma recompensa em dinheiro né então a gente tem é os anúncios eram publicados né então a gente observa aí que eram coisas assim terríveis né aqui já os holandeses então a gente tem essa aqui de cima fugiram pra gente fechar a aula fugiram da fazenda da boa vista de Pirassununga no dia 20 do decorrente quer dizer do mês que ele publicou aquilo lá os escravos seguintes simão de 25 anos preto altura regular sem barba e desdentado desdentado tendo na mão direita só dois dedos indicador e polegares só tem esses três aqui ele perdeu só tem esses dois olha as descrições e um caroço nas costas do lado esquerdo alguma coisa que ele tinha lá Gregório 25 ano aqui é outro aqui é um outro negro Gregório 25 ano preto fula quer dizer preto negro bem negro sem barba falta de dentes na frente e pernas finas mas isso praticamente não acontecia então principalmente quando está faltando dedos né então dedos não tem dente então é fácil identificar aí o sujeito olhava o anúncio ia procurar e falava onde estava aquele negro ele ganhava uma recompensa em dinheiro e o negro era capturado gente eu coloquei isso aí pra vocês verem como eram tratados como coisas objetos né olha a descrição que são dadas a essas pessoas é muito triste é muito chocante isso né por isso concluindo aí por isso a gente percebe o que que essas pessoas que praticam racismo preconceito racismo e preconceito elas não têm conhecimento de nada disso elas são pessoas ignorantes elas né elas são pessoas ignorantes que não têm conhecimento não sabem de nada nem que nós todos surgimos lá dos primeiros humanos lá na África lá os primeiros hominídeos nem isso gente ó eu vou colocar na plataforma mas fica já desde já é o conteúdo do teste vai até a página 289 tá pode até deixar marcadinho aí no livro conteúdo do teste vai até a página 289 ainda está faltando a parte dos tratados falar um pouco mais dos quilombos né aí isso vai ficar para depois se a gente tivesse aula semana que vem dava para fechar né ok pessoal pessoal de casa anotaram aí oi não é não é a outra ainda semana que vem nós segunda e terça não estaremos juntos é mariana o que que é mariana mariana então e aí dia primeiro vai ser o que pessoal de casa tudo